Se você souber por onde anda, Aquele amor que vivo a procurar, Diga, por favor, o endereço, Que agora mesmo eu vou buscar. Se você souber por onde anda, Aquele amor que vivo a procurar, Diga, por favor, o endereço, Que agora mesmo eu vou buscar. Mas, se acaso em você, Existe razão pra não me ajudar, Leve o meu abraço de saudades, Pro amor que sempre vou lembrar. Se você souber por onde anda, Aquele amor que vivo a procurar, Diga, por favor, o endereço, Que agora mesmo eu vou buscar. Se você souber por onde anda, Aquele amor que vivo a procurar, Diga, por favor, o endereço, Que agora mesmo eu vou buscar. Mas, se acaso em você, Existe razão pra não me ajudar, Leve o meu abraço de saudades, Pro amor que sempre vou lembrar. Se você souber por onde anda, Aquele amor que vivo a procurar, Diga, por favor, o endereço, Que agora mesmo eu vou buscar. Se você souber por onde anda, Aquele amor que vivo a procurar, Diga, por favor, o endereço, Que agora mesmo eu vou buscar. Se você souber por onde anda, Aquele amor que vivo a procurar, A CIDADE NO BRASIL 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 Quando Jesus dizer e começar a lhe interrogar O que você fez, não vai poder negar Senão mais uma vez, você vai ter que pagar Senão mais uma vez, você vai ter que pagar Senão mais uma vez, você vai ter que pagar Senão mais uma vez, você vai ter que pagar Se não mais uma vez, você vai ter que pagar Se não mais uma vez, você vai ter que pagar Quando eu vou embora, todo mundo chora 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 Chora a moça que namora, pelo bem que lhe deixou De saudades depois chora, quem também lhe abandonou Chora o rico, chora o pobre, chora a gente que nem sei Do preteu até o nobre, já chorou também o rei Quando eu vou embora, todo mundo chora Quando eu vou embora, todo mundo chora A viúva também chora, quando perde o bem amado Do adeus a quem se adora Muita gente tem chorado, chora o gato e a gatinha No telhado do vizinho, chorando a noite inteirinha Pra ganhar mais um carinho Quando eu vou embora, todo mundo chora Quando eu vou embora, todo mundo chora Choro velho, choro moço De paixão e de saudade Chorando no calabouço Choro preso à liberdade Vou embora da cidade Vou morar em outro lugar Levo perna de saudades No caminho vou chorar Quando eu vou embora, todo mundo chora Quando eu vou embora, todo mundo chora Chora moça que namora, pelo bem que lhe deixou De saudades depois chora Quem também lhe abandonou Choro rico, choro pobre Chora gente que nem sei Do bebê ou até o nobre Já chorou também o rei Quando eu vou embora, todo mundo chora 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 Oitunga Tunga Tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Oba lelê, oba lalá Oba lelê, oba lalá Oitunga Tunga Tungue, oitunga Tunga Tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Babaléia moçada, agora eu quero ver A turma toda ligada Oitunga Tunga Tungue, ao romper da madrugada Samba é bom como o quê Avante rapaziada, não deixa o samba morrer Oitunga Tunga Tungue, oitunga Tungue Oitunga Tunga Tungue, oitunga Tungue Oba lelê, oba lalá Oba lelê, oba lalá Oitunga Tunga Tungue, oitunga Tunga Tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Oba lelê, oba lalá Oba lelê, oba lalá Oitunga Tunga Tungue, oitunga Tunga Tunga É samba de arrastão, poeira vai levantar Babaléia moçada, agora eu quero ver A turma toda ligada Oitunga Tunga Tungue Ao romper da madrugada Samba é bom como o quê Avante rapaziada, não deixa o samba morrer Oitunga Tunga Tungue Oitunga 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 Tungue Vou navegando pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão E chega, chega de sofrer sem merecer É triste seu proceder magoando, me enganando Veja a tristeza no meu rosto Você só me dá desgosto Chega, parei com você Antes era tudo mar de rosas Você se dizia feliz E vivia todo prosa Hoje se perdeu Hoje se perdeu, saiu da linha Pra felicidade minha Eu não sou apaixonada por você Juro que não voltarei atrás Por tudo que é mais sagrado Eu não quero você mais Juro que não voltarei atrás Por tudo que é mais sagrado Eu não quero você mais Vou navegando Vou navegando Pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão E chega, chega de sofrer sem merecer É triste seu proceder magoando, me enganando Veja a tristeza no meu rosto Você só me dá desgosto Chega, parei com você Antes era tudo mar de rosas Você se dizia feliz E vivia todo prosa Hoje se perdeu, saiu da linha Pra felicidade minha Eu não sou apaixonada por você Juro que não voltarei atrás Por tudo que é mais sagrado Eu não quero você mais Juro que não voltarei atrás Por tudo que é mais sagrado Eu não quero você mais Vou navegando Vou navegando Pelo mar da ilusão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Tentando me livrar de alguém que me fez tanta ingratidão Este nome bonito e caprichado Quase todo o Brasil já o conhece Dos recantos longíquos do Nordeste Este nome é lembrado e bem lembrado Estes versos bonitos são cantados E relevar meu nome é quem esquece Eu nasci no Nordeste brasileiro No sertão bem queimado e sofredor Já passei também pela mesma dor E todo sertanejo padeceu Mas foi a natureza que escolheu E pro sertão pesado me mandou Por isso meu nome onde eu canto Se espalha por toda a região Nos meus versos bonitos do baião Em qualquer um lugar eu lhe garanto Quem me ama de longe cai em prantos Mas só deixo de mim recordação E por essas verdades eu mesmo sinto Sei entrar e sair, seja onde for Vou levando e também deixando amor Pra lugar deste imenso labirinto Vou levando o feliz Juro não mito a vida de um artista cantador Este nome bonito e caprichado Quase todo o Brasil já o conhece Dos recantos longicos do Nordeste Este nome é lembrado e bem lembrado Estes versos bonitos são cantados E relembrar meu nome é quem esquece Eu nasci no Nordeste brasileiro Do sertão bem queimado e sofredor Já passei também pela mesma dor Que todo sertanejo padeceu Mas foi a natureza que escolheu E pro sertão pesado me mandou Por isso meu nome onde eu canto Se espalha por toda a região Nos meus versos bonitos do baião Em qualquer um lugar eu lhe garanto Quem me ama de longe cai em prantos Mas só deixo de mim recordação E por esta verdade eu mesmo sinto Sem entrar e sair, sem jodifor Vou levando e também deixando amor Pra lugar deste imenso labirinto Vou levando o feliz Juro não mito a vida de um artista cantador Se fossem meus Teus lábios de coral As lindas pérolas Do teu sorriso divinal Se eu possuísse a esmeralda Dos teus olhos Ai meu Deus do céu Que bom seria Eu abriria uma joalheria Em pouco tempo juro que enriqueceria Se fossem meus Teus lábios de coral As lindas pérolas Do teu sorriso divinal Se eu possuísse a esmeralda Dos teus olhos Ai meu Deus do céu Pobre de carinho e atenção Música Mas quem possui um coração de pedra Não pode avaliar Pobre de carinho e aflição Pobre de carinho e aflição E não descobre que eu sou pobre Pobre de carinho e aflição Pobre de carinho e aflição Pobre de carinho e aflição Música Pobre de carinho e aflição 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 Lá vai, acarajé Lá vai, meu saveiro vai Cingrando as ondas no mar Eu me faço de poeta Pra melhor o exaltar Olha o meu saveiro, saveirando, saveirando o mar Saveirando, ei, saveirando Olha o meu saveiro, saveirando, saveirando o mar Saveirando, ei, saveirando Olha o meu saveiro, saveirando, saveirando o mar Saveirando, ei, saveirando Olha o meu saveiro, saveirando, saveirando o mar Está verando, está verando o mar Salve a Bahia Salve a Bahia Salve a Bahia Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Pode Padroeiros também proteção para mim Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Pode Padroeiros também proteção para mim Tê-tê-tê no vasapá da baiana Também tem casuí Pé de moleque, rolete de cana Tem xixim, acarajé e abará Todo mundo alegre, contente No ritmo quente começa a cantar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vou subindo a ladeira Na poeira de chapuco Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Pode Padroeiros também proteção para mim Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Pode Padroeiros também proteção para mim Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Pode Padroeiros também proteção para mim Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Pode Padroeiros também proteção para mim Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Pode Padroeiros também proteção para mim Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Salve a Bahia Louvado seja o Senhor do Bonfim Obrigado.